Amigos, temos novas cartinhas do Ultimate Team. Já apareceu aqui o Ronaldinho Pelé, começamos bem. Mas é o seguinte, aí ele lançou aí as cartinhas das fases finais dos campeonatos europeus. Ligas dos Campeões e UEFA Europa League. Então, são jogadores de times que estão aí no mata-mata. E tem três brasileiros que eu vou caçar muito aqui. Roberto Firmino, que ganhou a sua cartinha especial, 91. Martinelli, do Arsenal, que ganhou a sua cartinha, 90. E Lucas Moura, que ganhou a sua cartinha aí, overall, 88. Então, vamos atrás dessa galera aqui, principalmente esses que eu citei agora pra vocês. Já deixa o like e vamos lá, né, mano? Pelé aparece aqui, cara, mas e agora? É, vai, vai, Pelé, vai. Sempre, né? Sempre o Rei Pelé tem que estar aqui. E, convenhamos, né? Não é muito difícil não escolher ele. Eu sempre quero botar o Pelé no time, não tem jeito. Depois do Pelé, vamos pegar o caputo. E, gente, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Essa semana a gente teve live aqui. E fiquem ligados que a gente vai ter mais lives, tá? E eu vou avisar pra vocês nos vídeos. Por isso que eu sempre falo, dá uma olhadinha pra ver se você tá com as notificações ativadas do canal. Tem como você ver ali e ativa todas as notificações, que é melhor pra todo mundo, gente. Eu solto o vídeo, vocês veem o vídeo. E quando tem informações importantes, vocês também vão ficar sabendo. Olha o Plata, futuro craque. Por enquanto, nenhum jogador especial aí da UEFA Champions League e da UEFA Europa League. Mas nenhum, tá? Nem os brasileiros, mas nenhum. Nem apareceu aqui nada, mano. Nada. Brozovich, vai ser você. Vamos de outro volante aqui. Tem outros jogadores interessantes também que eu quero testar. Como, por exemplo, o Nuno Mendes, do PSG, lateral esquerdo. Que, inclusive, jogou muito bem contra o Bayern de Munique. O PSG é meio que uma bagunça, o time, mas o cara é bom demais, esse Nuno Mendes, velho. Olha só, o Rudger. Ele tem um monte de cartinha especial, mas ele é bom, né? Cartinha normal dele, a cartinha base dele já é diferenciada. Opa, Sérgio Ramos. O Lúcio. Esse Lúcio aqui sabe o que faz com a bola, mano. Esse Lúcio aqui, ele sabe jogar, tá? Lateral direito. O Ambi saca, vai. Lateral direito foi tenso. A gente precisa melhorar isso aqui no banco, hein? Não tá tão bom. Opa! Opa! Ai, mandou! Ai, me quebra, velho. Por que mandou o Nuno Mendes? Que é aí rumo à final da Champions League, como eu falei pra vocês. E me manda o Theo Hernandes, velho. Ó, vamos deixar claro aqui. Vamos deixar claro aqui, tá? Sempre, quando aparece o Theo Hernandes, eu escolho. Mas como hoje é um desafio dessas novas cartinhas da Champions League, da UEFA Europa League, vamos testar o Nuno Mendes. Dor no coração, tá? Porque Theo é um dos meus jogadores favoritos no FIFA, porque ele é muito apelão. Ele é bizarro. Ele é bizarro. Mas é o evento, né? É o evento. Vamos fazer direitinho as coisas aqui. Bora pro goleiro. Online? Tá maluco? Tá, a gente teria que mudar aqui, gente. Pelo menos um lateral direito melhor, um atacante melhor e um goleiro melhor. E temos uma cartinha da Champions, né? Que é o Nuno Mendes. Hum, boa. Trapzinho 89. Toma. Ok. É o time do inimigo do entrosamento, né? Opa, lateral direito. Parece que Donniei me escutou. Hakimi, cara. Então bota aqui no lugar do nosso amigo Wambi Saka. Agora precisaria de um atacante. O Brozovic não é ideal ali. Temos um smile. Cancelo mais um lateral esquerdo bom, cara. Deixa eu ver se ele joga em outra posição. Joga lateral direito. E aí? E aí? Eu vou usar esses outros jogadores? Não. Então vamos pegar o Cancelo. Numa dessa a gente troca ele com o Hakimi. Aqui esquece. Vamos de Madson. E vamos torcer pra vir um volante também melhor, gente. Pra botar no lugar do Brozovic. Mas não tá aparecendo o volante. Vocês estão vendo, né? Um atacante e um volante aqui ia fechar bem. Bom, a gente pode fazer o seguinte também. Pegar aqui o El Charay da vida ou o Quill. Botar eles de meio campo ofensivo. O El Charay acho que nem joga, ó. Que seja esse aqui. E aí adianta o Pelé. Seria uma alternativa. Seria uma alternativa. Ferran Torres. Temos Ferran Torres aqui. Cara, não me aparece. Atacante. Eu queria um atacante de ofício. Mas não um Ávila, 84. Um cara de um Mbappé Tote. Pronto. Não tá vindo, hein, gente. Tá bem fraco isso aqui. Banco de reserva não foi aquelas coisas, ó. Opa, opa, opa. Firmino. Era isso que eu queria, mano. A cartinha bem apelona do Firmino. 5 de fintas. 4 de perna ruim. Dedicação alta no ataque e na defesa. Ele joga também de atacante. Apesar de ser segundo atacante ali, ó. E olha só. Ritmo 88. Finalização 87. Passo 87. Condução 84. Físico 84. Só a defesa que é fraca. Mas o resto é bom. Não é tão rápido como os jogadores apelões de velocidade. Mas é bom. Vamos testar ele, cara. Temos nosso atacante. Viu até o Messi ali. Mas aí, Messi. Segura aí. Segura aí, Messi. Um volante. Agora eu não falo mais nada. Donniei. Já mandou o Darwin Nunes. Ok. Opa. Opa, Donniei. Mas a Donniei foi muito boazinha e mandou o Cruyff. Mas aí, beleza. Eu tenho o Pelé e vou testar o Roberto Firmino. Dessa vez o Cruyff não vai entrar. Vamos pegar o Petit, cara. Que daí a gente melhora a nossa volância. Deixa eu ver o Joko aqui. A gente já tem lateral esquerdo também, né? Peraí que isso é o Petit. Poderia ser outra cartinha. Mas tá bom. Dá uma melhoradinha legal aqui. E vou começar com o Roberto Firmino titular. E o Pelé faz a meiuca. Treinador, vai. Treinador que teremos aqui. Temos Potter. Nada. Nada. Pô, ninguém. Ninguém ajudou, gente. Peguei o Potter mesmo. Mas ninguém ajudou com o mínimo possível de entrosamento. Pelé, Pires e Cancelo como destaque. Mas queremos testar muito o Nuno Mendes e o Roberto Firmino. Vamos ver se a gente tem sorte no jogo. É comigo, Gustavo Villani. O cara tá com o Ballyham. Abraham na frente. Tio interessante. Vamos lá, gente. O Firmino já escondeu a bola bem aqui, hein? Caio Ribeiro. Olha, Guga. Eu só não quero 0x0. Porque ninguém... Bora lá, Plata. Que seja um jogo com muitos gols aqui. Boa jogada. Não deu. Mano, não consegui ativar. Ai, meu Deus. Mano, jogabilidade tá pesada hoje aqui, hein? Servidor já não tá aquelas coisas. A briga do Pelé. Mano, jogo brigado horrível. Antecipou muito bem. Fez o corte. Boa. Uuuuh. Boa jogadinha, velho. Firmino já fazendo a dele, né? Deu um passo ali lindo. E o Pelé sendo o Pelé. Não tem jeito. Pelé é o cara que tá sempre aqui nos drafts. É muito bem-vindo. E sempre vai ser bem-vindo. O cara tá com um gulitão, velho. É sério. A gameplay, jogabilidade, tá pesada no controle, mano. Servidor não tá aquelas coisas hoje. Eusébio girou. Ah, nem não, pô. Jogadaça. Pô, jogado. O passo foi bom. Vai, Platão. Levou na cara e ficou parado, mano. Boa bola. Nossa, quase. Vai. Pegou. Vai, Firmino. Tenta chegar no Gleu. Firmino com a bola. Boa jogada do Firmino. Cruzou o Pelé na trave. Firmino. Boa. Caraca, o Firmino tá jogando muito, mano. Firmino tá jogando muito. Tô gostando do que eu tô vendo. Ele tá fazendo uma boa dupla com o Pelé. Boa jogada de novo. Pelé. Passa ruim. Nossa, puxou demais. Demais. Ih. Rapaz, o juiz deu falta. Não sei se foi pênalti ou não, cara. Mas eu achei que não foi falta não, tá? O Lúcio entrou no carrinho, mas não... O cara tá amarelo. Vai, seu juiz. Larga a mão. Foi nada. Foi nada. Foi pior que foi falta mesmo, mano. E quase foi pênalti. Boa jogada do Nuno Mendes. Ah, adiantei demais. Escanteio. Bola não pires. Pelé. Nossa senhora. O que o Pelé fez, mano? O que é isso? Que golaço, velho. Nosso adversário desistiu. Ok. O Álvaro está ali. Ele é brabo. Vamos lá. Vai, Hakimi. Vai, Hakimi. Vai, Hakimi. Nossa, mano. O que foi isso? Agora piresse. Vai. Ah, e um gol perdido de cada lado. Que isso? Boa jogada. Pegou bem, hein. Pegou bem, hein. Escanteiozinho. Tenta, 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 tenta. Quase, mano, o que o Lúcio faz. Boa jogada. Ai, passe errado. Jogadaça do Firmino. Faltou o passe só. Hum, tá impedido, não? Mano, tem umas coisas no Fifa que dá uma raiva. Eu tava com o goleiro ali. Vocês veem o lance desde o início. Eu tentei lançar na ponta aqui, mas eu segurei o botão de lançamento forte. E o goleiro deu um toquezinho. Como se fosse fazer, tipo, entregou a bola, velho. Entregou a bola. Hum, não dá. Não dá. Boa jogada. A gente tá bem. Ó o Firmino, ó. Ai, o goleiro tá catando tudo, velho. Bora. Ó o lado. Firmino? Que isso? Que esse goleiro, mano? Firmino. Que isso, velho? É, um atrás da outra. O homem pega tudo. Monstro. Ó o Lúcio. Que? Mano. Bizarro, velho. Bizarro, na moral. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Vem a batida do Pires. Fecha. Bloqueia. Finalização. Pressão. Recupera a bola no ataque. Tomou o bloque do zagueiro. Interceptado. Cruzamento. Firmino. A gente tá no intervalo, tá? 11 finalizações contra 3. Eu acho que as 11 foram no gol. O goleiro pegou todas dele. Tipo, assustador. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha pra empatar. Firmino. Ah, adiantou demais o domínio. Boa. Ah, finalmente. Que isso, mano. Concentradaço pra furar esse goleiro. Agora foi. E empatamos. Boa jogada. Quem chega... Vem, goleiro. É o meslieiro, cara. Esse goleiro aí é bugado, hein. Segunda vez que eu enfrento ele. E ele salva tudo, velho. Descantei pra ele. Botei o Cancelo no lugar do Hakim. Vamos ver como é que o Cancelo vai sair. Não. Quase tomamos, velho. Boa bola no Pelé. Pelé. Uh! Pega, meu goleiro. A bola desviou lindamente, cara. Pega lá agora. Só assim pra fazer gol nesse. Tá maluco. Goleiro maluco. Pega tudo, velho. E o time vem descendo pro Matar. Pelé. Se não desvia, aí ele pega. Soltou o pé. Escanteio de novo. Quem chega... Merecia demais. Boa jogada. Ai. Bora nossa, bora nossa. Nossa, calma. Tinha que fazer um golzinho pra ficar mais tranquilo. A gente tá jogando bem melhor. Mas se ele fizer, ele empata, né? E o FIFA, se você sabe o que quer. Um deslize, adeus. Ó, ganhou na veloura. Nossa, que recuperação do Rudi, mano. Boa jogada. Bruno Mendes. Na veloura. Na veloura. Opa, vai, 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 vai. Que golaço. Golaço, velho. Cara, o que o Bruno Mendes fez ali? Eu mandei ele passar, eu não entendi. Ele deu uma brecada. Eu tava olhando já pro jogador que ia passar a bola. Eu não tava mais nem olhando pra ele. Que já tinha feito o movimento no controle. Já tinha feito a ação aqui de fazer o passe. Aí quando eu olho, o passe não saiu. Ele tava dando uma brecada, velho. Mas deu certo. E o Plata aí, ó. Mandou muito. Teve calma. Vamos tomar, hein? Quase que tomamos. O goleiro ficou parado, né? Esticou só o bracinho ali. Mas poderia ter encaixado essa bola, na moral. Final de jogo. Buscamos a virada, né? Tomamos um gol só porque a gente bobeou, né? Fui sair errado ali. E no fim a gente acabou tomando um gol. Mas a gente criou muito. 17 finalizações contra 6. Mas se vocês derem uma olhadinha no jogo, aí vocês vão ver que o goleiro dele, as 17 finalizações, quase todas foram no gol. E o goleiro catou muito. Bom, conseguimos o Firmino, né? E agora falta o Martinelli e o Lucas Moura. Vamos ver se a gente consegue nos próximos drafts. É isso, rapaziada. Tamo junto e até mais.